As inscrições só vão até o dia 22 de maio, portanto até a sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. É muito importante que você estudante, participante do Enem 2020, esteja atento aos prazos, corram, façam sua inscrição. O Piauí é um apaixonado pelo Enem, vai continuar sendo um apaixonado pelo Enem e nós vamos evitar. É importante que vocês evitem chegar no último dia de inscrição, porque podem contar com problemas com congestionamento, oscilação de internet. E isso pode deixar você nervoso e também de fora da edição do Enem 2020. Então corra, faça já sua inscrição, ainda dá tempo. As inscrições para o Enem no formato digital já foram preenchidas as 100 mil vagas que estavam disponíveis em todo o território nacional. Mas ainda temos vagas para o estudante que deseja fazer a prova no formato tradicional. Então corra, faça sua inscrição e bora estudar!